O Projeto de Hospitalização Domiciliária do Hospital Garcia Duarte. Só quero dizer o que significa este projeto. A Unidade de Hospitalização Domiciliária é um modelo alternativo à hospitalização clássica, oferecendo um serviço de qualidade e mais humanizado, com redução das complicações hospitalares, largamente estada com o serviço de nossos sistemas de saúde. Agora, ao palco, os representantes do Hospital Garcia Duarte vão receber o prémio. E, senhora, quem está? Aplausos 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 Aplausos